Fala pessoal, beleza? Recado rapidinho, o melhor preço de games, consoles e jogos em Goiânia, galera, é só procurar Apolo Games, tá? Foram eles que patrocinaram pra mim o jogo do PS4 e o God of War Novo, tô trazendo pra vocês, tô muito obrigado pelo feedback de todos. God of War Novo, galera, muito obrigado ao pessoal da Apolo Games, valeu mesmo, galera. Vou deixar o Instagram e o Facebook da galera, quem quiser comprar jogo, console, é só falar que veio pelo Old Bob que vai ter um desconto na loja, fechou? Instagram e Facebook da galera Apolo Games, muito obrigado, valeu, segue o vídeo aí, galera. Fala rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal, boa segunda-feira a todos, boa semana pra todo mundo, galera. Hoje nós vamos trabalhar com a viatura da Polícia Civil, a Paisana, uma caminhonete americana, aí vou deixar na descrição do vídeo a skin da Polícia Civil que eu tô usando, que é de um BR que fez, demorou? Então galera, explode o like, já vamos bater dois mil likes pra começar a segunda-feira, top, dois mil likes, se inscreve quem tá chegando agora, passa na loja canal parceira lá na Apolo Games, segue os caras no Facebook, no Instagram. Quem for de Goiânia, galera, quiser comprar jogo pra PC, PS4, Xbox, PS3, é só falar que veio pelo Old Bob que tem promoção na loja Apolo Games, fechou? Então vamos lá, vamos começar o nosso patrulhamento aqui, ó. Tá aí eu mais um parceiro aqui, o Mike, essa viatura, mano, na boa, essa viatura ela é insana, vai vendo. Olha essa viatura de noite, parceiro. Viatura é um monstro, mano, olha isso. Os gringos manjam pra caramba de fazer viatura, velho. Olha que chave, mano, essa viatura. Ó, camufladinha, só com o farolzinho ligado, ó. Olha a diferença. Então vamos patrulhar aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É pessoal, estamos de volta aqui, eu recebi um chamado do Copom, segundo consta aqui no rádio que um indivíduo foragido da justiça passou numa barreira da polícia ali e não parou. A gente vai estar tentando dar de frente com o mesmo que na frente aqui na outra avenida aqui. Vamos entrar aqui, ó. E aí pessoal, já estamos de volta aqui, estamos no encalço da... Vou tentar aproximar aqui, mas parece que é uma Saveiro. Ele parou o sinaleiro, vamos lá, vamos ver a corte de qual que é a dele aqui, ó. Deu certa. A gente está na viatura descaracterizada. A gente está dando seta que vai quebrar para a esquerda aí, vamos ver. Vamos ligar a seta também aqui. É pessoal, vou mandar ele encostar, hein. Bora, meu jovem, encosta o carro aí, cara. Bora, bora, encosta aí, ó. Mais pra frente, mais pra frente, cidadão. Mais pra frente. Aí, boa, pode parar o veículo aí. Aí, guerreira, atenção aí, ó. Fica de quiapê na atividade, hein. Ó, deu fuga, deu fuga. Vambora, 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 vambora. Bora, vambora. O que é isso? 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 O que é isso?